Olha, o reinado do Axé está em festa, isso porque hoje o rei do Axé, Bel Marques, completa 72 anos. E olha que a homenagem que Bel recebeu aí dos fãs hoje foi super bacana, né? Na porta de casa a gente vê aí o momento em que ele sai todo feliz ali cantando. Foi uma verdadeira festa, viu? Olha só. E a gente também foi às ruas, viu, para conferir o que o povo desejou para Bel Marques. Este é um dos conteúdos que você também confere nas redes sociais da TV Aratu. Vamos acompanhar. 5 de setembro, aniversário do nosso rei Bel Marques. Hoje eu vim aqui, ó, nas ruas do Pelourinho conversar com os súditos belzeiros e desejar só coisa boa ao nosso rei Bel. Parabéns, Bel Marques, que essa data se repete por muitos, muitos anos. E continua assim, esse cantor 10. Muitos anos e mais de mais cantar no carnaval para a gente. É ele que é o nosso presente. Voa, voa, vem direto para o meu braço, meu amor. Um beijo. É um cara lá, meu conterrâneo do bairro Corrinho de Farias. E é um cara assim que arrasou com a música baiana e até hoje arrasa, Bel. É o cara. Cabelo Raspadinho e Chile Ronaldinho. Mais anos e anos só com seu gogó de ouro gritando aí, ó. Diga que valeu pelo seu aniversário, viu? E muito aché para o Bel. Eu achei, esponera jovem, sonhei atrás de chiclete, 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 chicleteira, ei, chiclete. Bel Marques, frio aniversário. Deus te abençoe, tudo de bom para você. É, muita aché, muita alegria, que ele alegra muito aqui a Bahia. Voa, voa. Vomigo nos meus braços. Parabéns, Bel Marques. Parabéns, Bel Marques. Um grande beijo para você, muita saúde, muita felicidade. Esse é o meu desejo, viu? Um abraço para você. Seja muito feliz, não só na data especial que é hoje, mas todos os outros dias. E, ó, veja esse encontro aí. Acompanha aí com a gente esse encontro. Os que estão assistindo agora, e olha que privilégio, viu, Murilo? Imagine que a gente estava preparado para entrar ao vivo com outro assunto. Aí quem passa aqui, ó, dando tchau com essa simpatia que você está vendo aí. Bel Marques, correndo aqui no Campo Grande. Que maravilha te encontrar, viu, Bel? Muito obrigado, Murilo. Se nós tivéssemos acertado isso, provavelmente não aconteceria. Realmente, sempre foi assim. E encontrar com as pessoas, todos têm um carinho muito grande por mim, todos falam comigo. Isso é muito bacana, me dá uma energia extra. Olha que simpatia, viu, Murilo? E o pessoal passa e nem acredita. Teve uma pessoa que estava aqui caminhando que falou, é fake, é fake. Eu, é não, é verdade. É ele mesmo. Pois é. Para mim, só não. Para você também que está me escutando, olha, treine, corra, faça exercícios, porque é muito bom. Que simpatia, né, que é Bel Marques. Imagine que passou ali, correndo no Campo Grande, parou, conversou com a nossa equipe, que entrou ao vivo, tirou fotos com várias pessoas que pararam também ali para falar com ele. Um beijo, Bel Marques, boas festas aí para você, né, 72 anos. Tem que comemorar bastante, está com tudo em cima, viu? Tchau. 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 Tchau.